Este acidente de trânsito foi por volta das 17 horas e 45 minutos nesta quinta-feira. Uma moto transitava pela rua Tapira, sentido bairro, quando passando em frente à saída de um estacionamento, um veículo estrada, que saía do local, colidiu com a moto. Uma motociclista com impacto foi arremessada ao chão e sua moto seguiu desgovernada até colidir com um veículo jipe, conduzido no momento por uma mulher que nada sofreu. Os ocupantes do veículo estrada também nada sofreram. Já o condutor da moto recebeu os primeiros socorros pela equipe do SAMU, sendo encaminhada ao atendimento médico com suspeita de fratura. A polícia militar também esteve no local.